Conexão Itajubá Conexão Itajubá dá início ao memento cultural e recebendo aqui nas ondas da panorama começando aqui da minha esquerda para a direita meu amigo Bruno Cons Bruno prazer te receber bem-vindo ao nosso programa bom dia bom dia bom dia aos ouvintes obrigado aqui pelo espaço de novo beleza Otávio e pulando aqui já pra ponta direita do Bogosinha boa tarde boa tarde bom dia bom dia é um prazer tá te recebendo por enquanto daqui a pouco prazer te receber bem-vindo ao nosso programa e ao centro intermediando as conversas nosso amigo aqui da rádio panorama também vereador nas horas vagas Marquinhos Meirelles essa aí foi boa a primeira Marquinhos bom dia bem-vindo ao Conexão o movimento cultural bom dia Otávio bom dia ouvintes da rádio panorama FM bom dia meu querido irmãozinho Bruno bom dia do Bogosian é um prazer estar aqui com vocês estar aqui né batendo um papo nesta quinta-feira especial e obrigado viu cara você falou que no momento essa foi boa que é um cara é dedicado é dedicado ao povo e aí quando ele pode ele tá lá na câmera lá bom mas o o o Bruno vou começar aqui com o Bruno Bruno Cons Aitataca tá voltando esse ano né depois de dois anos sem evento devido a pandemia a gente tá voltando com força aí mas o o Aitataca começa hoje começa hoje às dezoito horas a gente já vai tá é o festival de inverno de Itajubá a gente o nome era isso né era isso antigamente ele deu uma parada aí com essa pandemia e tal ele deixou que acontece Otávio eram outras pessoas no projeto sim 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 antigo houve uma reformulação do projeto e hoje é o Aitataca hoje é o Aitataca agora o que que significa Aitataca? Aitataca pra quem não sabe significa bater o queixo de frio a gente quer dizer não é festival inverno de inverno mas é um um bate queixo de frio é porque Itajubá tem a origem tupi-guarani certo Otávio? Certo. E aí a a palavra Aitataca é do do tupi-guarani e significa bater o queixo de frio então a gente fez um estudo olha que o festival é itajubense né? Então a gente fez todo o desenvolvimento pensando nisso. Quer dizer então que existe uma palavra pra o bater o queixo de frio? Aitataca. Então quando você tiver com frio lá no festival cê fala batendo o queixo. Aitataca. Aitataca. Não se eu não falo não dizia eu estou com a Itataca. Se eu entendi. Xingar né? Cê falar outras coisas cê fala. Pois é também fala Itataca. E o festival começa hoje nessa quinta-feira. Exatamente. E vai até? Até domingo às vinte e uma horas da noite. E quais são as atrações aí que você destaca? Bom. Todas né? Todas. A gente tem pra todos os gostos. Hoje tem Elaine Vilas Boas não é? Hoje a gente abre o festival com a Elaine e depois tem o Fefão. Tá e amanhã? Amanhã a gente tem o pessoal da Insane Wolf e depois Garibaldos. Garibaldos. No sábado a gente tem o Marcos Mota, a Van Black, Mary Jane, vinil estonado e aí depois tem o show da prefeitura que é o Biquíni Cavadão. Ah então tem dentro do Aitataca tem esse evento do biquíni que é da prefeitura. Da prefeitura. É, são são eventos distintos mas tá junto ali no mesmo espaço. É, tá dentro do mesmo é o mesmo palco. Não, não é o mesmo palco. Ah não? O palco do biquíni é um palco especial. O Marquinhos sabe disso né? Marquinhos? Faz pouco show aqui. Marquinhos. É complicado. Marquinhos, você que é jovem nesse nessa área de shows, como é que é o o esquema? Por favor, aproxima-se do microfone porque senão você fica só atrás do Bruno, aparece aqui no na rede social. É, na verdade o o Otávio, eu estive conversando, né? Com a com a Amanda um tempo atrás sobre a importância de de trazer. Amanda a secretária de cultura. Certo. Para trazer ainda este ano o festival de inverno. Certo. É devido o o o quanto que gira economicamente para o município, a questão de de hotéis, a questão, né? Todo o comércio da cidade se movimenta com o evento desta proporção, como está sendo aí o o Itataca, né? Retornando aí após a pandemia. Então, eh a estrutura, né? que 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 está sendo montada, uma estrutura muito grande, né? A gente sabe que pra comportar a quantidade de pessoas, né? Que que está previsto para o evento e eh quando se fala, né? Do 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 Biquíni Cavadão, uma das maiores bandas do rock brasileiro e e eles, né? Eles eh para trazer um show como o do Biquíni Cavadão requer uma estrutura maior devido a a a estrutura que eles trazem para a cidade, né? Então, eh foi necessário montar um palco a parte para poder aí, né? Conseguir trazer uma banda do nível aí do Biquíni Cavadão e que com certeza, né? Vem aí agregar ao Itataca, né Bruno? Algumas pessoas me questionaram sobre essa questão e e né? E é e é nítido como que vem aí somar porque vamos dizer o Bruno ele é uma pessoa de empresa privada, né? Fazendo o evento dentro, né? De uma proporção pública, dentro de uma concessão e e quem ganha é a população de Itajubá, né? O risco de realizar um evento dessa proporção, ele ele se dá eh exclusivamente para o Bruno, né? Então contrapartida, visto a a a quantidade de 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 comerciantes Itajubá que irão aí, né? Estar dentro deste evento, nada, né? É melhor do que a prefeitura poder trazer, né Bruno? Um um artista deste nível, né? Do do Biquíni para somar num evento tão especial que a Itataca. Agora a pergunta que eu fiz foi sobre o palco. Sim, comentei, né? Explica tecnicamente que que acontece, são dois palcos então? É, são dois palcos, na verdade. Raider da banda, né? Raider da banda é diferente, né? A questão técnica da banda, ela necessita de um palco maior, né? Entendi. Devido a a estrutura que vem aí, né? O cenário da banda, instrumentos, precisa então de um palco maior. Maioria das bandas que vão tocar lá, né? Ô Bruno? É, vamos dizer, é dupla, é solo, é trio, né? Já o Biquíni Cavadão, ele vem com uma estrutura completa para o show de Itajubá, então precisa deste palco à parte, né? Pra poder atender os requisitos, as necessidades do Raider técnico. São equipamentos diferentes. Diferentes. pesado, né? Sim. É showzaço então, né Marquinho? Eu gosto, na verdade, eu já estava pensando de trazer o biquíni aqui, né? É, no plano, né? Da, da empresa, era trazer o biquíni Cavadão, mas a a prefeitura saiu na frente e trouxe, né? Deu um pulo na frente. Justamente, mas a a cidade merece, né? O o o Otávio, depois de tantos anos, né? De pandemia, a gente podendo aí retornar com os eventos, com as festividades da cidade e principalmente trazendo o biquíni Cavadão, né? Que é uma banda de renome nacional e internacional, né? Então, Itajubá merece, eu tô muito feliz, né? De poder presenciar este retorno aí deste festival de inverno. Muito legal. Só fazer um adendo aqui ao que o Marquinhos disse, é o Itataca se consolidou como um evento social turístico pra Itajubá, tanto é que hoje a gente, a prefeitura, a gente recebe o SMS turístico devido ao festival por ser eh um evento turístico, então a gente movimenta toda a o comércio, né? Como o Marquinhos disse e a gente dá prioridade, o Marquinhos sabe disso, o pessoal que não sabe tá sabendo agora, praticamente noventa por cento da operação nossa desde a da montagem, gerador, aluguel de tenda, eh tudo, decoração, divulgação, fotógrafo, é tudo de Itajubá. Os comerciantes que estão lá presentes conosco, na maioria, são de Itajubá. Então, os produtos que eles estão oferecendo lá, eles estão comprando aqui no supermercado. Pois é, agora tem os shows do Itataca, agora que que tem ali no entorno, tem praça de alimentação, vai ter aqueles eh. Sim, vão ter vão ter alguns food trucks. Aham, a gente trouxe quatro de fora e o restante todo, tudo, tudo aqui de Itajubá. Aí cada um vai montar um um prato específico lá, né? Aí tem pra todos os gostos, tem comida árabe, tem hambúrguer, tem pizza, tem massa italiana, tem tudo que cê quiser, tem lá, tem doce. Sim. Sim. Hoje a gente tem uma estrutura aqui de de dar inveja em muitas cidades. Muito legal. Às vezes as pessoas não sabem, Otávio, foi isso que o Bruno falou, né? O quanto, quantas pessoas eh são eh empregadas, né? Eh de maneira freelance num evento deste, por exemplo, eh amanhã tem Itajubá, né? O jogo das estrelas com o com o Edu Bogosinha trazendo, quantas pessoas eh conseguiram ali, né? Trabalhar a partir deste evento. Então, quando a gente comenta de trazer eventos pra pra Itajubá eh o intuito ele é trazer a economia pra nossa cidade, como o Bruno bem frisou, né? Noventa por cento da das pessoas que estão trabalhando, né? Dentro deste evento são de Itajubá. Então, o quanto que gira da economia de Itajubá é muito grande, inclusive os hotéis de Itajubá, né? Para este final de semana, né? Estão quase todos cheios, né Bruno? Ah, a gente tá sabendo aí que tem bastante hotel que tá tá com a demanda grande aí, por exemplo, tá em tem gente vindo de Belo Horizonte, de São José, de São Paulo, de Lorena, isso que eu tô sabendo assim, que a gente fica sabendo pouco, né? Como a gente tá ali do dentro do evento. Tá no miolo do furacão, né? Legal, legal. Tem um grupo vindo grande de motocicleta que a gente vai ter um encontro, sábado e domingo de a da Expo Duas Rodas, lá no parque da cidade, que faz parte da programação da Itataca, aí só de São José dos Campos tá vindo um pessoal lá com vinte motocicletas. Bacana, agora eu queria falar um pouco sobre esse o jogo das estrelas, é a festa do rei, ô Gozinha, e aí? Tudo bom? Sua vez. Mas antes de eu começar a falar, eu pois não. Eu queria parabenizar que hoje é assim, eu eu virei fã de quem organiza evento. Ah, valorizou, né? Porque eu achei que era um negócio muito fácil e é uma pedreira. Fiquei assim, sabe, eu vejo os meninos aí, Marquinhos, Bruno fazendo, eh, de tirar o chapéu pra eles, porque é difícil. O, 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 o Edu, isso você tá falando ainda, é porque ainda não começou o seu evento, a hora que ele começar, né Marquinhos? Só quem tá coordenando sabe os pepinos que acontecem. Eu fiquei feliz esses dias, só que o Edson falou assim, cara, cê tava tão calmo lá no show do Quatorze Bias. Não, o pessoal vai. Suando frio, né? Ou vai lá sentar e ver o show, ou cê não vai tá andando no parque, mas por trás, pra pra virar essa festa que vai ser tanto. Bem legal. A Itataca. A Itataca. Cara, é impressionante, é. Parabéns mesmo, cara, eu eu não tenho peito pra pra encarar um negócio desse. É, mas vai ter que fazer isso. E você tá trazendo aí o Falcão. Trazendo o Falcão. O, o, não é o Falcão cantor, é o Falcão jogador de. Vem o Falcão e vem mais alguns convidados nossos e dele, né? São alguns, até alguns youtubers, alguns outros jogadores que, que freestyle, né? Que é uma coisa impressionante o que os cara faz com a bola, é coisa de outro mundo. São acrobatas, né? São acrobatas. E vai ser um jogo do, do, amigos do Falcão contra o, amigos do Edu, né? Ah, é? Você montou um time? A gente tá montando um time. Mas tu vai jogar? Só craque. É, só craque. Eu, Cristian. Milo. Não, mas tem, ó, tem, tem alguns jogadores bons aí. O Cristian eu sei que bate uma bolinha redonda. Outro cara que as pessoas não sabem, mas joga muita bola é o juiz doutor Luiz Renault. É. Bom de bola, pode botar, é, o baterista. Pessoal fala, né, que o pai do Cristo mesmo jogava muita bola, Heleno, né? Exatamente, Heleno era bom de bola. Realmente, às vezes a gente, pessoal achando que é brincadeira, mas realmente, tem o domínio, né? Tem o domínio. Você tem o domínio? É da função, não, eu não sou bom de bola. Eu, 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 eu sou bom de torcer, é isso sim. Eu nunca fui bom de bola, mas eu tenho uma paixão muito, muito forte pelo, pelo futebol. O, o evento vai acontecer quando? O evento vai ser amanhã. Sexta-feira. Sexta-feira, às dezessete horas, a gente abre os portões, vai ter uma preliminar entre o time da EFEI contra o time da cidade, da seleção de Itajubá. Aham. E às dezenove horas, o jogo do Falcão. Vai ser lá no ginásio da Unifei? Isso, no polio esportivo da Unifei. Vai ter ingresso? Tem, tem vários representantes nossos vendendo os ingressos, vários pontos de venda e vai ser vendido o ingresso na hora. Ah, maravilha, então, maravilha. E a gente tá fazendo também com a venda dos ingressos, a gente colocou um quilo de alimento não perecível que nós vamos destinar à instituição de caridade. Então, tem que ter o ingresso e um quilo de alimento não perecível. Hoje o ingresso tá saindo trinta e cinco reais, mais um quilo de alimento não perecível, entregue na hora do evento lá. Beleza. Ah, maravilha, então, olha. E tem quatro ingressos pra sortear aqui, ó, tá? Já aqui, ó. Agora que cê fala? Vamos aqui, ó. Não, fica contigo aí. É, meu irmão. Dá o teu telefone. É. Vou passar o, vou passar o seu aqui. Não, não, dá o teu. Toda vez é isso, esse cara faz esse negócio, estoura o telefone dele. É na hora, quatro, quatro, quatro ingressos. Olha, pra quem ligar, pra quem ligar, pra qual número? Não liga aqui pra rádio não. Coloquei nove, as quatro primeiras pessoas que mandaram o nome completo pra gente vai ganhar aqui esse, esse, esse ingresso, cada um vai pegar o ingresso. O que é? Nove, oito, oito, meia cinco, meia cinco, meia um. Nove. Oito, oito, meia cinco, meia cinco, meia um. Então, tá aí, quem ligar pra nove, oito, oito, meia cinco. Peraí, deixa eu anotar, repete aí, peraí. Tem que colocar. O nove. O completo para ganhar o ingresso pra curtir amanhã o esta festa das estrelas, né? O nove, oito, oito, meia cinco. Meia cinco, meia um. Meia cinco, meia um, ganha o ingresso para ver o jogo das estrelas na sexta-feira, às dezessete horas, não é isso? No poliesportivo da Unifei. Vai ter Falcão, agora convidado Falcão, tem ideia de quem vem? Vem a Donias Freestyle, Diego Freestyle, Lu Caneta, Ju Canalha, temos a presença do convidado Evair, palmeirense Evair, André Santos, de São Brasileiro, e tem mais algumas outras. O Lucas. Atrações. O Lucas Fonseca, cara, ele teve um problema, ele tá com um problema na coluna. Sei. E parece que, infelizmente, hoje ele me mandou mensagem, acho que ele não vai vir. Por quando aquela bicicleta que ele deu há uns dois meses atrás, isso acontece mesmo. O o o o então tá, a Itataca vai sortear ingresso pra Itataca? Já tem quatro nomes aqui prontam. Os duzentos milhões que pegam. Já tem quatro nomes aqui, ó. Quer ver? Vou passar aqui já. Já tá? Alex Júnior Alves. Opa. Tá? Eh, Adailton José Ribeiro. Sim. Deixa eu ver aqui. Isso. Felipe Eduardo Ribeiro Silva e deixa eu ver aqui, peraí, mais um último aqui. Daniel Agenor Miranda da Silva. Beleza. Beleza, meu irmão? Então, o pessoal. Como é que faz? Como é que eles fazem? Onde que eles podem retirar esse ingresso? Pode retirar aqui na rádio? Pode retirar aqui na rádio aqui na no comercial hoje? Tira lá porque eu não sei até que o comercial tá aqui, né? Pega lá no bota na lista lá do Marquinho ou na lista tua. O ingresso tá aqui, ó. Pega lá. Não, pega lá na na portaria lá. Pode, pode. Então, beleza. Então, melhor, Otávio. Tá, beleza? Então, os quatro ingressos lá na portaria do Polo Esportivo da Unifei amanhã, tá? A partir das dezessete horas. Apresenta a identidade e tá feito o negócio. Ô, ô Marquinho, agora pra encerrar, eu só queria saber, teve uma um um falando ainda de eventos, né? Tinha um algumas questões aí em relação a a rodeio e teve uma reunião na Câmara pra eh tocar nesse assunto, pra mexer com esse assunto. Foi regulamentada a questão do rodeio? Que que que? É, na verdade, segunda-feira agora foi em eh dia primeiro de agosto, né? Foi aprovado em primeiro turno, tá? A regulamentação do rodeio, a lei, o projeto que cria regras para a realização do rodeio Itajubá. Ok. Eu quero deixar bem claro, Otávio, que algumas pessoas comentaram assim, não, não, é isso aí eh liberou o rodeio, mentira, o rodeio é liberado, existe uma lei federal, tá? Que que inclusive houve algumas alterações e foi sancionada pelo presidente que regulamenta o rodeio no Brasil como eh 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 festa eh. É a festa popular. Cultural, nacional, tá? Então eh nós apenas eh regulamentamos as regras para que um produtor que venha futuramente fazer um um rodeio em Itajubá tenha que seguir, tá? Ok. Então foi apenas isso, infelizmente, algumas pessoas distorcem a verdade, tá? É é importante que a população esteja participando ativamente eh das ações da Câmara porque é um projeto de extrema importância, tá? E quando você está lá pessoalmente, você vai entender que realmente é uma questão que apenas regulamenta, tá? A atividade em Itajubá. Quer dizer, o rodeio tá liberado, né? O rodeio já está liberado pela lei federal. Justamente, aí. Ok. O município, ele fica obrigado a regulamentar esta lei federal no município de acordo com a cultura, de acordo, né? Com com as necessidades do município. Maravilha. Apenas isso. Maravilha, então, perfeito. Aí vai ter, né? Segunda feira, como não foi voto eh eh aprovado por unanimidade, na segunda feira agora que vem, este projeto volta a a a sessão ordinária em segundo turno, aí sim. Tem outra. Sendo aprovado, vai para o prefeito sancionar a lei. Maravilha. Bom, então, tá aí. Bruno, sucesso no Itataca, né? Eh o ah os shows do Itataca já estão na agenda do Conexão Itajubá, vai entrar ah daqui a pouco aí o o jogo das estrelas, a festa do Rei Falcão e eh quando tiver rodeio a gente coloca também, mas aí a gente espera o Marquinho falar vai ter rodeio. Ô Bruno, sucesso, cara, parabéns. Já que edição já tá no do Itataca. Do Itataca é a terceira presencial e teve uma online pela Aldir Blank. Mas antes tinha um outro festival. Que era o festival de inverno, aí teve duas do festival de inverno. Então seria. Duas do Itataca, uma online e agora voltando. Essa é a terceira o Itataca a Itataca presencial. Presencial, maravilha, sucesso, cara, parabéns. Obrigado, viu? E fica aqui o convite pra toda a população de Itajubá e região pra poder prestigiar o evento. É, aqui tem uma promoção do 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 Bruno, os quinhentos mil primeiros que chegarem no Itataca entram de graça, não é isso? Exatamente. Marquinho meu irmão, pra Edson, vamos tá mexendo alguma coisa aqui, que cê tá mexendo, Edson? Marquinho meu irmão, querido. Obrigado, querido, né? Pela pela oportunidade, obrigado Edu Bogosian, né? Pela confiança, né? De estarmos juntos, o Bruno também e muito obrigado, né? O carinho, a atenção de você sempre, Otávio. E já quero já só aproveitar aqui dia dez de setembro em Itajubá, Oswaldo Montenegro, hein? Lá no Espaço Fizarte. Direto, é esse aí. Edu, valeu. Hoje estaremos vendendo o convite. Ok. Na festa do nosso amigo, no parque, tá? Ah, vai tá lá na no parque. Ah, legal. Beleza, beleza. Então, ótimo. Para não deixar tudo em cima da hora, no último dia. Edu, depois de trazer o Falcão, cê pretende trazer mais quem? É, pensando, já tem, já tem um, já tem um conversando aqui, né? Vamos ver o que que vai dar, né? Mas é um, é um trabalho, mas eu acho que no final vai, vai ser gratificante. Claro. Já tá sendo. Já tá. Pode vir a alegria. Desejar sucesso aqui também. Claro, é isso aí, é isso aí, é isso aí, sucesso pra todos. Tá ótimo. Obrigado. Obrigado por ter vindo, valeu demais, obrigado pelos ingressos aí sorteados, meu amigo Marquinho, valeu demais, cara, saudações pra você. Saudações. E Bruno Coins, tá aí, Bruno Coins coordenando o Aitataca, o Edu que coordena aí o Jogo das Estrelas, a festa do Rei Falcão e o Marquinho que coordena tudo isso, né? Vai colocando a cultura de Itajubá pra cima, nosso colega da Rádio Panorama, vereador Marquinho Meirelles, participando do Memento Culturali, aqui nas ondas da Panorama.